Não use antigripal na gripe, parece estranho, né? Mas isso pode piorar seu quadro gripal e pode fazer uma sinusite aparecer aí no meio do caminho. Vem comigo e vamos conversar sobre o assunto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao maior canal de otorrino do mundo. Eu sou o doutor Mohamed Saada, otorrino laringologista e hoje vamos falar para não usar antigripal durante a gripe. O louco, mas como assim doutor? Mesma coisa que falar, não usa extintor na hora de um incêndio. É totalmente diferente, vou explicar para vocês. Mas antes de começar, clique aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos. E muita gente me pergunta, doutor, onde você atende? Atendo na Avenida Paulista e em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Esse vídeo não é para vocês marcarem consulta comigo, é para vocês terem informação e se precisar procurar o otorrino da sua confiança. Agora vamos falar desses benditos antigripais que muitas vezes só pioram o nosso quadro. Os antigripais, na verdade, são medicamentos que contêm mais de uma substância ou mais de uma droga ali no meio. Por exemplo, geralmente eles vêm acompanhados de um analgésico. Por quê? Porque você, geralmente, quando está congripado, tem dor no corpo, dor articular, dor de cabeça, então vai servir. O analgésico aí, ok, está vindo em boa indicação. Mas ele contém também um antialérgico de primeira geração, que é usado desde 1950, que é a clorferinamina. E ele pode dar muita sonolência. E muitas vezes esse antialérgico, se você está com secreção amarelada e esverdeada, pode deixar essa secreção mais espessa. E nós temos também a feninefrina, que é um vasoconstritor. E ele pode dar vários efeitos colaterais. Já foi visto que ele não tem uma eficácia, inclusive nos Estados Unidos não está sendo mais usado. Todos os antigripais foram recolhidos que têm essa substância. E aqui no Brasil ainda é usado. Mas pode trazer problemas, principalmente para quem tem hipertensão, para quem tem problemas cardíacos. Então, se você é hipertenso, já infartou, tem arritmia, você não deve usar esses medicamentos, que são tão inocentes que ficam ali na prateleira da farmácia. E muitas vezes podem piorar. Fala, doutor, mas por que está ali? Também não sei. Eles estão ali porque pode aliviar os sintomas, pode dar uma leve descongestionada no nariz, você vai dormir igual uma pedra, porque dá sono anti-alérgico. Eu acredito que seja mais por este lado. Só que se você num quadro gripal, você não trata direito, a secreção que está dentro do nariz pode ficar mais espessa. E ficando mais espessa, vira uma sinusite. E virando uma sinusite, você vai precisar de antibiótico. E você vai arrastar esse quadro e a melhora dessa gripe. Portanto, pessoal, não vamos nos iludir com o antigripal. Se você está com dor de cabeça num quadro viral, tome um analgésico. Pode ser o paracetamol, pode ser a nuvalgina, pode ser o analgésico da sua preferência, para poder tirar a dor do seu corpo, febre e tudo mais. Agora o resto, que vocês podem fazer uma lavagem nasal para poder descongestionar o nariz, tirar a secreção, fazer a limpeza. Muitas vezes esses antigripais dão um anível, mas é um anível temporário. Ele dá uma secada no nariz, só que essa secada seca a secreção, a secreção fica presa dentro do seio da face e piora. A lavagem vai fazer o efeito contrário, vai lavar, vai fluidificar e não vai deixar acumular. E vocês podem entrar também com um fitoterápico poderoso chamado pelo Argonocidóides, que ele é indicado para quadros virais, só que tem que ser dado nas primeiras 48 horas. Ele reduz o tempo de gripe e reduz os sintomas. Então, se você fosse piorar evoluindo para o antibiótico, não vai deixar. Ele diminui, porque ele diminui a replicação do vírus, gripe é vírus. Ele não deixa bactérias aderirem às células saudáveis e ele acaba eliminando essas bactérias junto com células mortas. E ativa os cílios que estão dentro do nariz e na região pulmonar, melhorando também a tosse. Então, nós temos que dar algo, mecanismo do corpo somar para poder melhorar, agindo junto com a fisiologia do nosso corpo, não lutando contra, como deixando a secreção mais espessa e mais presa, tá bom? Eu sei que é contra intuitivo tudo isso, mas tomem bastante cuidado. E se você tem pressão alta, é diabético, já teve arritmia, nem chega perto, nem chega perto, nem olha para esse medicamento que você já pode ter problemas, tá bom? Então é isso, o tema de hoje é um vídeo rápido, curto, para alertar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não segue, clica, segue o canal, ativa o sininho que você vai receber vários vídeos como esse. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e sem antigripal. Transcrição e Legendas Pedro Negri